Eu quero que você seja muito sincera, muito sincero no que eu vou te perguntar agora. Você está sendo uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Você está sendo uma pessoa com vontade, determinação, garra, motivação? Ou uma pessoa meio desmotivada, meio sem saber o que fazer, né? Meio sem aquela determinação para executar aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia? Pois é, aquilo que está por trás de ambos os lados da coisa é uma única essência. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Então me acompanha que nós vamos falar sobre a natureza selvagem humana. Salve, alquimistas! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Eu me chamo Yuri e se você está conhecendo este nosso canal agora, considere deixar um like e se inscrever, pois isso é muito importante para que nós possamos crescer ainda mais e espalhar esta mensagem evolutiva para você e para outros buscadores e buscadoras da verdade. E se você já é um alquimista das antigas, comenta aqui. Eu sou um alquimista das antigas, que eu leio todos os comentários e eu sei muito bem quem está desde o começo do canal, quem chegou na metade, quem chegou depois. E assim a gente vai criando também essa egrégora, todos juntos, unidos, tá bom? Bom, então vamos lá, porque hoje o assunto é muito especial. Eu vejo que é um assunto que cabe na minha vida, na sua, na vida dos seus pais, dos seus avós, na vida dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus colegas de trabalho, de todo mundo que você conhece, pois todos nós temos esta dita natureza selvagem dentro de nós. E hoje em dia ela está sendo relembrada, vamos dizer assim, através de linhas evolutivas, por exemplo, que são ancestrais. Ou seja, um dos livros, por exemplo, que muitas mulheres leem e que tratam sobre esse assunto é aquele Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro sensacional para esta cura do sagrado feminino, para entender alguns arquétipos femininos mais profundamente. e outros estudos também que eu vejo que as pessoas estão fazendo, por exemplo, nas linhas xamânicas, em buscas astrais, em buscas ancestrais também. E, através de tudo isso, curando um pouco dessa sua natureza selvagem. Mas vamos lá, Yuri. Em primeiro lugar, o que é uma natureza selvagem? O que é esta ideia que eu quero trazer, que é a fonte da nossa potência enquanto seres humanos? Bom, a natureza selvagem, no meu entendimento, ela é justamente aquilo que nos impulsiona para a evolução. Porque, veja bem, reflita aqui comigo, todos os seres deste planeta e de outros planetas, inclusive os próprios planetas, eles agem como uma grande natureza, existe um movimento natural. A natureza, segundo Platão, ela é um espelho daquele mundo das ideias, que ele tanto fala, que é um mundo arquetípico, um mundo perfeito de formas primordiais. A natureza, o universo em si, ele se espelha nisso, mas ele não consegue se espelhar plenamente. Então, ele é um pouco imperfeito. E, diante dessa imperfeição, que a gente vê algo único, que é a evolução. Então, algo que evolui, pressupõe que ele ainda não chegou no seu ponto de perfeição. Ou seja, ainda tem um caminho a ser percorrido para chegar naquele ponto arquetípico divino, perfeito. E, voltando aqui para o nosso planeta Terra, a gente vê isso em todos os planos, mineral, vegetal, animal, e no nosso plano humanoide aqui, neste animal consciente que nós somos. E, agora, se nós formos observar a nossa evolução, desde os primórdios, é lógico que a gente evoluiu muito, principalmente em questões cognitivas e sociais, nesta constituição de uma moral, nesta constituição de uma polis, por exemplo, de uma cidade para que as pessoas coabitem, não se matem, não se violem, todas essas questões que fazem parte de uma constituição de leis, por exemplo. Então, a gente, hoje em dia, criou um ambiente, um habitat, que ele não é natural, mas que ele foi uma evolução de todo esse ciclo da nossa espécie. E, hoje em dia, nós temos grandes metrópoles, nós temos cidades que você pode andar por horas e mais horas e você não vai sair da cidade, você não vai chegar num ambiente que ainda não foi tocado pela mão humana. Então, fazendo uma análise, eu vejo que essa ideia da construção, que a gente criou um habitat em volta de nós, e a gente moldou a nossa personalidade, a nossa humanidade em si para coabitar ali, isso também suprimiu algumas características primordiais da nossa humanidade. E isso é uma das causas, não estou dizendo que é a causa, estou dizendo que é uma das causas de vários problemas psíquicos que nós temos hoje, como ansiedades, depressão, como essa falta de a pessoa saber um propósito maior de vida, essa ideia de a pessoa não saber muito bem o que ela está fazendo nesse plano, nesse mundo, qual que é a missão de vida dela, o que realmente importa para ela. E a gente vê algo muito interessante, um fenômeno social, que é, por exemplo, altas taxas de depressão e ansiedade em locais mais ricos e taxas menos elevadas em comunidades mais humildes, mais pobres. Então, por que isso acontece? Porque, muitas vezes, as comunidades pobres, elas não têm tempo de ficar se queixando, não têm tempo de ficar, mas será que eu estou no caminho certo? Elas têm que sobreviver. E esse fator de sobrevivência, inclusive, faz com que as mulheres dessas comunidades sejam mais férteis do que, por exemplo, de comunidades muito ricas. Então, isso é um fator comprovado cientificamente, socialmente comprovado, que isso acontece de fato. Então, se a gente for analisar o próprio âmbito animal, os nossos cachorros de estimação, apontei aqui para baixo que o meu cachorro está aqui dormindo. Então, os cachorrinhos, antigamente, eles tinham que ser selvagens, tinham que ser ferozes, com garras, dentes, com pelos por causa do frio, com toda aquela questão de sobrevivência. Hoje em dia, a gente escolhe os cachorrinhos pequenininhos, dóceis, fofinhos, que não conseguem nem latir direito. Então, essa questão da adaptabilidade, ela foi enfraquecendo a própria natureza dos seres para que eles pudessem também ficar mais dóceis, para que essa doçura pudesse prevalecer diante da agressividade. Isso é uma coisa boa. É, até certo ponto. Mas, se a gente for trazer para a nossa vida, de fato, para o nosso interno, a gente vai ver que, às vezes, nos falta um pouco dessa selvageria para ir atrás dos nossos objetivos. Eu não quero dizer aqui, com isso, que a gente deve ser grosso, estúpido, arrogante, que a gente deve ser, vamos dizer assim, agressivo nas nossas falas, atitudes e decisões, mas sim que nós devemos resgatar algumas raízes humanas. Estas raízes humanas que vão fazer parte deste nosso processo evolutivo, porque, afinal de contas, a lei da evolução elimina aqueles que são mais fracos e prevalece aqueles que são mais fortes, por via de regra. E aí, se a gente for analisar este movimento evolutivo, espiritualista que está acontecendo, hoje em dia, nós vemos também uma supressão desta natureza selvagem com o pressuposto de que, não, para você ser espiritualizado, você tem que ser super positivo, super de bem, aceita tudo que vem na sua vida, de forma, por exemplo, gratidão a tudo que vier. Ok, entenda tudo que vier, agradeça tudo, coisas boas, coisas ruins, pois tudo é feito para que nós possamos evoluir de fato, dentro das dificuldades, é que nós evoluímos na maior parte das vezes. Só que agora, para nós que estamos nessa jornada, onde nós não podemos nos desassociar deste mundo concreto, deste mundo físico, onde nós temos responsabilidades, nós temos família, emprego, nós temos toda a nossa vida para conciliar aqui, nós devemos entender que, para atuar nesse plano, é preciso ancorar uma certa natureza primordial, é preciso ancorar esta nossa natureza selvagem de fato. E é por isso que eu vejo que, hoje em dia, muitas pessoas usam a ideia dos arquétipos, dos símbolos, como os animais de poder, da águia, do lobo, do tigre, do falcão, do cachorro, que está aqui aparecendo no vídeo. E todos esses arquétipos, esses animais de poder, eles, na verdade, são símbolos que representam algumas coisas. Eles são símbolos arquetípicos, mas não são arquétipos. E, além de tudo isso, nós entramos nessa dicotomia de propósito de vida, nós entramos nesse paradoxo de, realmente, o que nós estamos fazendo aqui. Será que nós estamos sendo nós mesmos? Ou será que nós estamos nessa roda dos ratos constante e estamos esquecendo da nossa própria vida aqui na Terra? Então, esta ideia... Deixa eu botar ele aqui no chão. Essa ideia é o que norteia, muitas vezes, esta questão que eu levantei no começo do vídeo a respeito de, será que você está sendo forte, determinado, determinada, ou fraca, fraco, determinado, indeterminado e sem motivações? Por quê? Se nós estamos simplesmente levando, deixando a vida nos levar, se nós estamos simplesmente apagando essa nossa natureza selvagem de nós, esta garra para fazer as coisas, para conquistar as coisas que a gente almeja, para ter uma vida melhor, seja em nível financeiro, seja em relacionamentos melhores, em amizades melhores, seja em você ter uma casa melhor, ou até mesmo sair da cidade e ir para o campo, tudo isso vai depender de quanta vontade de fazer acontecer aquilo você tem. E essa vontade de fazer acontecer é a sua natureza instintiva, é aquilo que te move, de fato, para que você conquiste aquilo que é teu por direito, meu alquimista. Então, a partir dessa grande reflexão, eu quero que você comece a se questionar no seu dia a dia. Será que você está ancorando este animal de poder na sua vida, ou será que você está ali, meio morno, meio sem saber o que fazer? E aqui eu quero dar uma chave também, porque essa ancoragem de animal de poder, ela é muito útil, principalmente se você trabalha com pessoas, se você tem uma vida que envolve contatos com outras pessoas, até para você usar num colar, para você usar num anel, para você botar na sua mesa de trabalho, uma figura de um animal específico. Por exemplo, eu tenho numa mesa de reuniões que eu faço com a minha equipe, uma estatueta de um golfinho. E o golfinho, nossa, por que golfinho? Porque o golfinho é o animal da comunicação. E esta comunicação, ela precisa existir primordialmente numa reunião. Não seria muito bom botar um tigre ali, porque o tigre é agressivo, o tigre age sozinho muitas vezes, o tigre caça. E numa reunião, a gente não está na postura de caçador e presa. Nós estamos numa postura de uma comunidade ali, aonde as pessoas estão decidindo assuntos em comum. E essa ideia que eu quis trazer hoje, ela liga justamente com algo muito profundo, que eu quero convidar vocês a conhecerem, que é um projeto que eu tenho aqui no Alquimia das Artes, aonde você pode acessar de forma gratuita, que é o Ritual Live. Um movimento que eu estou elaborando, e nós estamos construindo esta ideia de um movimento virtual, aonde você pode participar de uma meditação, de um momento de música, de contemplação e de reflexão, através desses movimentos pontuais que nós iremos fazer aqui no nosso canal do YouTube, totalmente aberto para quem quiser comparecer, tá bom? Então eu já quero te deixar esse convite para você participar deste Ritual Live, para você participar deste movimento, e compreender cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, sobre como você pode ser uma pessoa mais focada, uma pessoa com propósito, uma pessoa com conexão. E justamente o tópico desse nosso próximo será esse propósito, essa missão de vida, a espiritualidade e esta conexão toda que é gerada por meio desses movimentos, tá bom? Então, vou ficando por aqui para não estender mais este vídeo, e eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido um pouco dessa reflexão de que a natureza humana evoluiu, e através dessa evolução, muitas vezes nós perdemos a nossa potência de fazer acontecer, então resgate esta potência de fazer acontecer, e use das ferramentas como animais de poder em determinadas situações específicas, para você ancorar um pouco dessa natureza selvagem, instintiva, na sua jornada, na sua vida aqui na Terra, tá bom? Então, não esqueça de deixar um comentário, o like, e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de mais vídeos. e eu te vejo no Ritual Live da próxima quinta-feira, se você está vendo este vídeo aqui depois, entra aqui no canal, vai ter ali um Ritual Live logo depois deste vídeo, tá bom? Um forte abraço e nos vemos lá. Até mais.